De uns anos pra cá, muito se tem falado de apropriação cultural. Tá, mas afinal, o que é isso? Será eu invadir o museu e começar a usá-lo como moradia? Ou será eu refazer a imagem de Jesus Cristo de um jeito que fique tudo uma bosta? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marquetito e esse é o Conto Contigo. Mas afinal, que diabos é essa tal de apropriação cultural? As definições de apropriação cultural vão muito além de adotar aspectos de outra cultura. E ela se caracteriza quando membros de uma cultura dominante se apoderam de elementos de outra. Onde os integrantes sofrem opressão sistemática daquele mesmo grupo dominante. No caso, o questionamento que esse vídeo propõe é Será que os héteros estão se apropriando da cultura gay ao longo dos anos? São vários os fatores que marcaram a construção de uma cultura LGBT através de muitas lutas. A marginalização das travestis que num determinado momento são colocadas em situação de rua E prostituição e ao mesmo tempo retiradas dessa zona de marginalização Por acharem que elas não devem frequentar Discurso médico de que ser LGBT era algo patológico O surgimento de contos e romances com temática homoerótica A explosão de casas noturnas, bares, saunas, praias Enfim, locais de sociabilização LGBT Associação brasileira da imprensa gay E publicações voltadas a esse público Que inclusive eu já tratei aqui no canal E os primeiros grupos de luta pelos direitos LGBTs E uma das artistas que mais esteve envolvida com a luta LGBT ao longo desses anos Sem dúvida é a Madonna Ela sempre usou da sua arte pra se manifestar a favor dos direitos dos LGBTs E num determinado momento, isso lá nos anos 90 Ela deu holofotes pra algo que só acontecia na cena underground negra e gay A cultura dos bailes e vogue como forma de dança e expressão Inclusive esse assunto voltou pra mídia recentemente Por conta do seriado Pose, né? Que trouxe aí toda a história de como surgiram os bailes e as casas de acolhimento LGBT Mas e aí? Será que a Madonna se apropriou dessa cultura? Ou ela a tornou conhecida do grande público Pra que houvesse uma maior tolerância? Isso é até questionado no seriado Pose Quando a personagem blanca fica super animada Com a divulgação do clipe e tudo mais E o Pray Tell se mostra preocupado Dizendo que os brancos vão se apropriar da cultura deles Levando pras danceterias E depois fazendo com que os bailes sejam totalmente esquecidos Inclusive tem um alerta de spoiler aqui Quem viu a série acompanhou que realmente aconteceu isso, né? O enfraquecimento dos bailes E é algo que a gente vem acompanhando ao longo desses anos O enfraquecimento das casas voltadas pro público LGBT Dando lugar a festas alternativas E muitas dessas festas são administradas por pessoas que nem são da comunidade Só tão ali pra lucrar Fazendo uma análise aí de experiência própria Da época em que eu frequentava a noite Poucas casas existem E poucas foram surgindo ao longo do tempo Os héteros foram ocupando espaço das casas que já existiam Transformando elas em casas alternativas O público gay foi deixando Naquela expectativa de pegar os héteros E assim foi morrendo a noite LGBT E aí você hétero que tá vendo esse vídeo nesse momento Deve tá dizendo Ah, ele tá querendo lacrar, né? Pois saiba que se você é hétero Usa essa expressão Você também se apropriou da nossa cultura Mais especificamente do pajubá Tá, mas o pajubá são expressões provenientes da língua africana Muito usadas, inclusive, na religião afro-brasileira Ah, então quer dizer que as gays também se apropriaram de uma cultura Calma A gente sabe que os LGBTs não são aceitos em muitas religiões Principalmente em religiões evangélicas E são nas religiões afro-brasileiras Que as pessoas LGBTs são melhores acolhidas Talvez por isso o pajubá tenha sido incorporado Literalmente na linguagem LGBT Então se você é hétero Usa expressões como top Lacrar Aqué Você se apropriou sim da cultura LGBT Os metros sexuais Você já deve ter ouvido essa expressão por aí com certeza Até porque eles já estão por aí há muito tempo E são aqueles homens que têm um cuidado excessivo com a aparência Que a gente dá pra dizer aí que é Mais ou menos parecido com o estilo de vida das gays E muitas vezes, por conta da masculinidade frágil Eles são comparados com a gente Mas já faz um tempinho aí que os homens se ligaram Que cuidar da aparência pode ser algo descolado E que também vai chamar muita atenção da mulherada E foram lá e se apropriaram disso Claro que colocando o rótulo da metrosexualidade Pra não serem taxados de gay, viados, bichinhas Enfim, tudo que eles repudiam A metrosexualidade não deixa de ser uma quebra de padrão Mas pra que ela exista, é preciso que se reforce outros E por último e não menos importante Os homens que se vestem de mulher no carnaval Essa prática aí que é tão antiga, né Mas que ao longo dos tempos Vem sendo discutida como uma falta de respeito às pessoas trans Reforçando aí estereótipos de gênero Já que ao longo dos 362 dias do ano Os homens têm que agir como machos, né E depois ficar falando de gays Xingando travestis, repudiando das trans E que a gente não pode esquecer que o Brasil tá no ranking Dos países aí que mais matam LGBTs Mas aí no carnaval, tudo pode, né Tá tudo liberado E aí pessoal, curtiram a temática? Então já deixa o seu like Aproveita e já se apropria desse canal se inscrevendo Deixando seu comentário aqui embaixo Dizendo o que você achou sobre tudo isso Se você quer ajudar o canal Aqui na descrição Tá explicado direitinho como você pode fazer isso Eu quero agradecer as ajudas que vieram De todos vocês Infelizmente eu não consigo ver o nome Porque quem faz Pix não aparece ali um nome pra mim Mas eu agradeço de coração Não tem palavras Qualquer palavra que eu vier a dizer Não vai ser o suficiente pra agradecer A ajuda que vocês já estão dando aqui pro canal Obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui Eu sou Marquetito E eu conto contigo